Olá pessoal, confira agora o plantão do farol direto da redação. A Operação Escariotes deteve cinco pessoas envolvidas no crime de assassinato de Alexandra Carla Alves, de 19 anos. Cerca de 20 policiais civis participaram da ação. O trabalho também serviu para coletar provas e elementos acerca do crime. Em relação a este caso, o delegado municipal Assis Moreira afirmou na manhã desta terça-feira, dia 9 de janeiro, que o principal suspeito pela morte bárbara da jovem está entre os homens detidos pela Escariotes. E uma tragédia marcou o distrito de Jabitacá, zona rural de Guaraci, no sertão do Pajeú. Miguel Neto, com um ano e meio de idade, foi atropelado no momento em que seu pai estava dando ré no veículo da família. O pai de Miguel não percebeu que a criança estava atrás do carro. O garoto chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E o drama passado pelo mecânico e mototaxista Serra Talhadesse, Francisco Ildoran, de Lima, de 36 anos, teve um final feliz nesta terça-feira, dia 9 de janeiro. Para a sorte de Francisco, no mesmo dia em que perdeu os 10 mil reais, o carroceiro Neposiano Manuel de Souza, de 42 anos, passou pelo exato local e encontrou a quantia. O trabalhador Neposiano, que mora no bairro Bom Jesus, guardou o dinheiro em sua casa até aparecer o verdadeiro dono.